Desde que assumiu a presidência do Brasil em 2019, Jair Bolsonaro inaugurou um período em que comportamentos como este se tornaram recorrentes. Pessoal, vamos lá. Jogo rápido aqui. Só vou falar uma coisa e vou embora. Novo diretor da PF assume e acata pedido de Bolsonaro. Que imprensa, canalha, Folha de São Paulo! Foi assim que ele reagiu à pergunta de uma repórter na saída do Palácio do Planalto, na manhã do dia 5 de maio de 2020. É uma patifaria! Folha de São Paulo! Folha de São Paulo! Um jornal patife e mentiroso! Está saindo, cala a boca! Cala a boca! Em seus quase um ano e meio de governo, Bolsonaro tornou comum fazer questionamentos às capas e reportagens de jornais que lhe desagradam, assim como ao exercício da imprensa como um todo. Um levantamento da organização Repórteres Sem Fronteiras constatou que o presidente foi responsável por 32 ataques verbais à imprensa nos três primeiros meses de 2020, uma média de um ataque a cada três dias. Lamento que eu faço o quê? Eu sou messias, mas não faço nada. Mas este comportamento já foi visto desde o ano anterior. Em dezembro, perguntado sobre preconceito com LGBTs, respondeu. Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso eu te acuso de homossexual. Se bem que não é crime esse homossexual. Os ataques nem sempre são xingamentos, mas também vêm em forma de provocações. No primeiro mês de 2020, Bolsonaro disse que os jornalistas eram uma espécie em extinção. Quem não lê jornal não está informado. E quem lê está desinformado. Tem que mudar isso. Vocês são uma espécie em extinção. Eu acho que eu vou botar o jornalista do Ibama, o jornalista do Brasil, vinculado ao Ibama. Dos 15 ataques feitos pessoalmente a jornalistas, pelo menos cinco foram dirigidos a mulheres. Como este em que o presidente se referia a repórter Patrícia Campos Mello, da Folha de São Paulo. Ela queria um furo. Ela queria dar um furo. O presidente chegou a convidar um humorista para tomar seu lugar na coletiva oficial na frente do Alvorada. Depois, indagou por que os jornalistas continuavam indo à zona de coletivas para receber as informações presidenciais em meio à epidemia de coronavírus e orientações de isolamento social. O presidente questionou o porquê de os profissionais não estarem usando máscara, sendo que nem ele mesmo usava. Atenção, povo do Brasil. Esse pessoal diz que eu estou errado e vocês têm que ficar em casa. Agora eu pergunto, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Bolsonaro! Limpou! Limpou! O que vocês estão fazendo aqui? Não estão com medo do coronavírus, não? Eu não estou, presidente. Vamos para casa. Eles não têm medo que eles conhecem a verdade. Em alguns casos, a crítica do presidente evoluiu para casos de violência física entre os seus apoiadores. Na manifestação, onde pessoas se aglomeraram na frente do Palácio do Planalto no dia 3 de maio, um jornalista do estado de São Paulo foi agredido e retirado do ato com ajuda policial. Durante a transmissão de seu apoio à manifestação nas suas redes sociais, Bolsonaro dirigiu-se à câmera para comentar a expulsão de jornalistas que cobriam a manifestação. Em 2019, o Brasil caiu para a centésima sétima posição entre 180 países no ranking mundial de liberdade de imprensa e ficou atrás de nações como Angola, Montenegro e Moçambique. Esse dado também foi compilado pela organização Repórteres Sem Fronteiras. Apesar disso, o presidente ainda não deu sinais de que vai abaixar o tom contra o trabalho dos jornalistas. A Associação Nacional de Jornais emitiu uma nota condenando as atitudes de Jair Bolsonaro contra a imprensa. A nota diz É lamentável e preocupante que o presidente faça dos ataques aos jornalistas e ao jornalismo uma rotina contra a civilidade e a convivência democrática. A Associação Nacional de Jornais A Associação Nacional de Jornais